Música 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 Esse cara aqui tem gente que não cara cheia aqui e saca Música Música Vez outra alguém me manda um vídeo de você recebendo a sua A sua besta Ei foi você Música Auto limpinha Aqui na Tokyo Kawasaki Olha o escape Música Música Clebson Barros Música 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 Alexandre XRE 300 Música 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 Salve pro Edson Paes, Denilson, Motoclog Salve pro meu amigo André, Igor E o Felipe Da Tóquio, Kawasaki Salve pro meu amigo Laranja Mecânica É o Pedro Foi o Luiz Carlos, Aliemotos E pro Clebson Barros aqui na ZX14 Quem tá afim de comprar uma ZX14? Fala com ele aí que ele é aberto a negócios Estamos no entorno da Lagoa Já lavei, já lavei Já lavei Fala com ele Quanto é maior? Fala com 5, galera 6,50 É, você acaba logo, né? É uma pessoa bem arborizada Um lugar lindo, viu? Ótimo lugar pra passear aí No final de semana Até no dia de semana Se você tiver tempo Embazinho no chonete Tem tudo aí Sombra das árvores E aí Vamos lá. 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 no vídeo aqui, até amanhã, valeu